Hoje nós vamos aprender uma bolsa que tem uma alça que é uma maravilha, isso mesmo! Vocês não vão precisar quebrar a cabeça para colocar a alça, você quer aprender, você quer? Mas antes eu vou deixar uns beijinhos aqui para Rosinalba de Marique, São Paulo, para a Carnesinha de Brasília, a Honorina de Alvorada e Maria da Conceição também de Brasília. Gente, um beijo lindo no coração de vocês, tá bom? E não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like, dar uma olhadinha aqui embaixo se quer entrar em contato comigo, se quer comprar meus moldes, se quer comprar minha calculadora ou meus produtos, acessa aqui embaixo que tem tudo para vocês, tá bom? Então vamos ao passo a passo porque é isso que interessa a você que está aí do outro lado da telinha. Então vem, bom dia para quem renda, boa tarde para quem renda, tarde muito boa, noite para quem renda, noite. A telinha volta até lá se apresentando para mais um passo a passo. Bem turma, vamos lá fazer essa bolsa? Olha, a alça dela é muito prática, muito fácil de colocar, tá? O acabamento com zíper também é muito fácil. Vocês vão ver que a rapidez de fazer essa bolsa aqui é uma beleza. Vocês vão escolher um tecido para a parte de fora, gente, um tecido bonito, bacana, tá? Eu escolhi esse aqui, ó, tá? Então essa parte aqui que vai ser a parte para cima, tá bom? Já coloquei a manta, eu estou usando a manta R1, vocês podem usar a manta R2, não tem problema nenhum. Já colei, tá? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou quiltar isso aqui porque eu preciso segurar esse tecido nessa manta. Para ser um quilte rápido, vocês podem fazer essas ondulações aqui à mão, ó, tá? Faz essas ondulações aqui à mão assim, do jeito que está aqui nessa figura mesmo, gente, ó. Sem nenhum, nenhuma estrutura de espaço, tá? Eu vou escolher uma dessas aqui e vou passar, ó. Por exemplo, vou passar essa aqui no verde, vou passar aqui no vermelho, vou passar aqui no roxo, aqui. Vou escolher aleatoriamente uma faixa dessa aqui, não vou passar em todas, tá? Por quê? Porque também não há necessidade. Se eu quiser, eu posso delimitar assim, ó, de 4 em 4 centímetros eu passo uma linha. De 5 em 5 centímetros eu escolho outra linha, tá? Porque esse tecido já me facilita a fazer um quilte, tá? Mas se o seu não tem, então você vai lá na mão em cima do tecido e você desenha com a canetinha que apaga, tá? Você desenha essas ondulações aqui, tá bom? Então, eu vou fazer esse quilte aqui e já mostro pra vocês aqui como é que ficou. Tem umas marcações aleatórias aqui, ó, pra marcar mais ou menos onde é que começa aqui as linhas. Eu tô optando por fazer cada linha com uma cor, tá? Coisa de maluco, né, gente? Ó, aqui verde. Então, você vai botar a máquina no ponto reto, sapatilha aberta pra você ver pra onde é que tá indo, tá? E é um ponto reto, tá bom? Ponto reto comum. Ó, e eu vou seguir a linha. Mesma coisa que você faria se você... Se eu tivesse feito aqui, ó... No meu caso aqui, gente, eu preciso ir bem em cima da linha porque tem cores. Então, eu preciso ir em cima da linha. No seu caso, não precisa. Porque é uma coisa aleatória. É só pra você servir de guia pra você. No meu caso aqui, não. Eu tenho que ir bem em cima da linha, tá? Ó. Ó. É mais difícil fazer isso aqui. Mas no seu caso aí, não é. Porque você só passou uma linha pra servir de guia. Você vai fazer do jeito que você conseguir, tá? Passei esse verde aqui. Escolhi outro verde aqui, ó. Aqui, ó. Vou passar nesse outro verde aqui. E vou ficar, gente, trocando a linha. De acordo com a cor. Mas isso é opção minha. Vocês não precisam fazer isso, tá? Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Rola a barra aí, ó. Pra vocês verem o meu site. As minhas páginas no Instagram, no Facebook, meu grupo. E meu telefone. Se vocês quiserem adquirir algum produto meu ou tirar alguma dúvida, pode me passar um zap, tá? Verdinho já foi. Vou trocar agora de linha. Acho que vou botar vermelho. Deixa eu ver. É, vou botar o vermelho agora. Pronto, gente. Aqui, ó. Já troquei a linha. Vou fazer agora aqui no vermelho. Como eu disse, gente, é aleatório, tá? É apenas pra você fixar a manta no tecido. Tá bom? Ó. Então, vou fazer isso. E já mostro pra vocês o próximo passo, tá? Fiz, tá? Posso até fazer alguns mais. Esse tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos os dois têm seis. É simplesmente, gente, pra fixar o tecido na manta, tá? Nada assim de grande coisa, não. Só pra fixar mesmo. Agora, vamos refilar essa parte aqui. Cortar esse excesso de manta. E, como eu disse pra vocês, gente, não corte a manta em cima da sua placa, tá? Ó. Vamos virar aqui. E vamos refilar aqui, ó. Essa manta também não faça com o seu cortador de uso tradicional. Use um outro cortador, porque ele cega muito, tá? Então, vamos cortar aqui, ó. Tá vendo, ó? O que que acontece? Desce, prende, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O algodão prende. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso estraga a placa. Ó. Pronto. Acertei. Vou dar uma olhada pra ver se tá tudo certinho. Ou se eu preciso refilar alguma coisa. Ó, boto aqui na placa e dou uma olhada. Certinho. Já cortei o forro, gente. O forro com o mesmo tamanho, tá? Do tecido principal. Quarenta por quarenta e cinco. Você vai fazer agora, ó. As marcações. Que você vai fazer aqui, ó. Caixinha de leite aqui embaixo. De seis por seis. E aqui em cima, uma caixinha de leite. Entre aspas. De três por três. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a largura, tá? E aqui é a altura. Então, aqui nós vamos fazer seis por seis. Ó, seis pra cá e seis pra cá. Aqui a mesma coisa, ó. Seis por seis. Seis. Aqui em cima, três por três. Você vai fazer isso, gente? Em todas as peças. Até mesmo no forro, tá? No forro e nessa outra principal. Cortei dois tecidos. Cortei um tecido inteiro. Tá? Se você quiser, pode cortar dois. Não tem problema nenhum. Tá? De trinta por quinze. Coloquei uma entretela pra encorpar. Se você não tiver entretela, você pode usar TNT dobrado. Você pode usar feltro. Você pode botar manta, tá? Simplesmente pra dar uma estrutura no bolso. Não ficar aquele tecido muito mole dentro da bolsa, tá? Ó. Já cortei aqui certinho. Agora, aqui em volta, gente. Você pode, ó. Ou você vira e passa uma costura. Aqui, ó. Direito com direito. E você vai passar uma costura e depois desvirar esse bolso. Eu vou passar uma costura. Tá? E depois eu vou desvirar. Não vou colocar viés. Tá bom? Eu vou deixar uma parte aberta. Você pode deixar embaixo na lateral. Tanto faz. Faz uns quatro dedinhos apenas pra você desvirar esse bolso. Tá bom? Bem, toma. Já desvirei. Tá? Não esquece de cortar os cantinhos aqui, ó. O excesso dos cantinhos pra ficar o bolso direitinho. Marquei o meio aqui, ó. Tá? Marquei o meio. Marquei o meio do forro. A parte pequenininha pra cima, tá, gente? Ó. Marquei o meio do forro. A parte que está aberta, você vai colocá-la pra baixo. Aqui, ó. Tá? Porque aqui em cima não vai passar a costura, mas aqui embaixo vai. Tô colocando aqui, ó. Nove centímetros daqui da ponta até aqui. Aí pego o meio aqui, ó. O meio aqui. Emparelho aqui direitinho. E vou fixar aqui, ó. Tá? Vou passar uma costura. O máximo na beirada aqui que eu puder, tá? Sendo que aqui em cima a gente tem que dar retrocesso, tá? Por quê? Porque isso aqui a gente força muito. Então, tem que dar um retrocesso aqui, ó. Bem forte aqui em cima. E aqui no meio, gente, eu vou passar uma outra costura pra não ficar um bolso tão largo. Tá bom? Então, eu vou passar uma costura aqui no meio e aqui em volta. Tá? E nosso bolso já vai estar pronto. Pronto. Prendi. Prendi aqui no meio também, ó. Tá? Preso, bonitinho, direitinho. Ó. Agora, gente, nós vamos vir colocar o fecho. Aqui, ó. Na parte que é a menor. Escolhi um fecho marrom. Tá? Esse fecho é o fecho tradicional, gente. Mas eu vou transformar ele em um fecho a metro. Porque eu vou tirar essa parte aqui, ó. Tá? Porque eu preciso abrir esse fecho pra prender ele aqui. Tá bom? Ó. Já soltei ele. Esse cursor aqui, gente, eu vou modificar ele, tá? Eu vou colocar um cursor mais bonitinho no lugar desse aqui. Vamos colocar agora o zíper, ó. O zíper já tá sozinho. O lado que tem os dentes, tá? É o lado direito do zíper. Aqui é a parte menor, tá? Que nós cortamos três centímetros. Vamos vir aqui, ó. Direito do zíper com direito do tecido. Deixa sobrar o pedaço pra cá, tá? E você, quem não tem prática, gente, coloca primeiro o zíper e depois vem com um forro. Quem já tem prática, coloca os dois juntos. Ó. Então, aqui, ó. Você vai prender aqui. Vai vir com o forro. Gente, esse quadrado aqui tem que ficar certinho, tá? Ó. Aqui, ó. Tem que ficar juntinho, mas juntinho mesmo. Sem tirar nem pôr aqui, ó. Quem vai pegar os dois junto aqui, ó. Ó. Tá? Você vai prender ele aqui todinho. E você vai passar aqui uma costura com o calcadouro de pregar zíper. Que é esse calcador aqui. Quem não tem, pode fazer com o outro. Só é um pouquinho mais difícil. Tá bom? Ó. Você vai prender. Eu prendo o forro todo, gente. Pra que ele não ande na hora que eu for passar a máquina aqui, tá? Porque tem que ter... Gente, tem que terminar aqui no canto certinho. Senão, vai dar errado. No final aqui, ó. Esse quadrado aqui tem que tá certinho aqui, ó. Tá bom? Ó. Então, eu vou passar aqui a costura aqui. E eu vou colocar esse puxador aqui, ó. Escrito love. Tá bom? Pronto, turma. Passei aqui a costura. Tá? Ó. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Quer comprar meus produtos? É só rolar a barra aqui que tem meu telefone, meu site. Tudo bonitinho, tá? Ó. Já prendi aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou bater essa costura pra cá, ó. Ó. Porque eu quero que isso aqui fique assim, ó. Bem preso aqui do lado de cá. Gente, tem gente que passa apenas uma costurinha aqui na ponta. Mas eu passo uma costura mais ou menos aqui embaixo. Por quê? Porque eu quero que isso tudo aqui, ó. Ó. Essa parte todinha aqui fique presa. Então, eu passo um pouquinho mais pra cá. Não aqui na beirinha. Um pouquinho mais pra cá pra prender esse forro aqui bem preso. Tá? Estico aqui, ó. Estico, gente. Não significa puxar o tecido não, tá? Significa colocar o tecido certinho aqui, ó. Ó. Beirando tudo aqui, ó. Pra gente poder passar essa costura aqui e não ficar nada embolado. Porque se esses cantos aqui não ficarem certos, gente, o seu trabalho vai ficar torto. Tá bom? Então, esses são os pulinhos do gatinho. Ó. Coloca tudo bem certinho dentro aqui, ó. Prende. Eu prendo, ó. Pra costura ficar certa e o tecido não ficar andando pro lado e o outro. E ficar repuxando o tecido. Porque quando você termina o trabalho, um tecido tá maior do que o outro. E não pode, ó. Tem que ficar assim, ó. Certinho. Então, não puxe. Passa a mão assim, ó. De levinho. Apenas pra você ter certeza que o tecido está certo. Ó. E aqui, ó. Vamos prender aqui pra essa costura aqui ficar uma costura bacana. Gente, acabamento é a arte do trabalho, tá? É aí que você vai verificar se a pessoa que fez, ela trabalha bem. Ó. Então, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Passar uma costura aqui, ó. Tá? Nem muito cá na beirada e nem muito lá. Aqui, ó. Tá bom? Pronto. Turma, aqui, ó. Passei a costura. Prendeu aqui, ó. Tá vendo? Cuidado, gente. A linha de baixo tem que ser da mesma cor do forro, tá? Tô trabalhando com lilás porque é tudo colorido. Então, dentro dessa cor aqui, eu posso escolher a cor que eu quiser. Mas o forro, como é lilás, a linha é lilás pra não aparecer, tá vendo? Aqui, ó. Não aparece. Na parte de dentro, tá? Aqui vai aparecer, não tem jeito. Feito esse lado aqui, gente, nós vamos fazer o outro lado agora. Nós vamos fazer, gente, a mesma coisa que a gente fez lá. Nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito. Mesma coisa. Vamos repetir o passo a passo todinho, ó. Direito do zíper com direito do forro, ó. E fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tintim por tintim. Pronto, turma, ó. As duas costuras passadas direitinho. Agora que é a hora do cursor, ó. Vou colocar agora o cursor. Gente, essas duas partes aqui, ó. Precisam estar certinhas na hora que o cursor entrar. Pra essas duas aqui terminarem também juntinhas, tá? Não pode ficar torto. Ó, tudo certinho conforme tem que ser. Aqui, gente. É essa parte aqui, ó. Que vocês colocam pra iniciar a entrada do cursor, tá? Pra frente. Pra frente. Não é por aqui. É por aqui, ó. Tá? Então nós vamos, ó. Cortar aqui um pedaço. Ó. Ó. Agora que a gente vai encaixar esse outro aqui, ó. É chatinho, gente. Não vou dizer pra vocês que não é, não. Mas é muito chatinho encaixar isso aqui, ó. Ó. Encaixou direitinho? Vai até o final. Ó. Fecha. E vamos entrar de novo pra ele poder parar aqui certinho, tá? Ó. Bem, turma. Troquei o zíper porque aqui ele tava muito apertado, tá? Então botei, ó. Um coraçãozinho. Ó. Fechadinho. Certinho do lado de cá. Certinho do lado de cá. Gente, é chato de colocar. Não vou dizer pra você que é fácil, não. É difícil. Tá? Mas depois você pega a habilidade de colocar. Pronto. Feito isso, gente. Vamos começar a fechar a bolsa. Ó. Vamos soltar aqui. Tudo. Pronto. Ó. Certinho aqui, ó. Tudo certinho. A gente tem que botar aqui todos os lados certinho, ó. Pra na hora de costurar não dar burro com 30. Ó. Certinho os cantinhos. Nós vamos passar uma costura. Nela todinha. Nela todinha. Deixando uma abertura. Você pode escolher, gente. Ou deixa aqui embaixo. Ó. Ou você deixa aqui embaixo. Ou você deixa aqui na lateral. Uma abertura pra você poder desvirar a bolsa. Tá bom? Então, você vai encaixar, né, gente? Ó. Tudo isso aqui, ó. Certinho. Gente, vocês não vão fechar as aberturas, tá? Vocês vão deixar esses quadradinhos aqui, ó. Tanto grande quanto pequeno. abertos. Vocês não vão passar a costura. Só vão passar a costura aqui, aqui, aqui embaixo, tá? Nos quadrados aqui, vocês não vão passar. Tem que ter certeza que isso aqui está certinho, gente. Sem tirar nem pôr, hein? Ó. Vamos deixar uma abertura. Você pode deixar aqui embaixo. Ou você pode deixar aqui. Eu vou deixar aqui, porque daqui pra cá é mais fácil. E outra coisa, gente. Tem que deixar esse zíper aqui, ó. Aberto. Porque nós vamos ter que passar a nossa mão por aqui. Então, vamos deixá-lo aberto pra gente poder passar a nossa mão por aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma. Costurei tudo, ó. Tá vendo? Deixando os cantos abertos. O que é que eu vou fazer agora, gente? Vou pegar a alça. Essa alça aqui, ela tem 75 de comprimento, tá? Se você quiser fazer maior, você faz. Se quiser fazer menor, também faz. Eu, normalmente, uso 75 de comprimento pra fazer minhas alças. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Aonde você deixou aberto, ó. Você vai passar a alça. Essa alça aqui, gente. É... Ela não tem direito nem avesso, tá? Então, não tem problema. Então, vamos lá, ó. Vamos passar pelo buraco que a gente deixou aberto aqui no zíper. E vamos vir aqui nesse buraco menor aqui, ó. Ó. Puxamos aqui a alça. Vamos abrir aqui, ó. Como se a gente fosse fazer uma caixinha de leite, ó. Ó. Tá vendo? Como se fosse fazer uma caixinha de leite. Quer dizer, vamos fazer uma caixinha de leite. Vai deixar um pouquinho ela sobrando aqui. Outra coisa, gente. Essa exalça, ela desfia. Então, você pega o... O isqueiro. E você passa aqui, ó. Pra queimar, tá? As pontas. E ela não começar a desfiar. Tá bom? Feito isso, ó. Joga um pouquinho pra dentro. Abriu aqui, ó. Bota ela bem certinha. Ela tem que ficar bem retinha aqui. Tá? Dobrou aqui. Você vai vir aqui, ó. Com forro também. A mesma coisa, ó. Vai abrir aqui também, ó. O forro. Igual que você fizer com a manta do lado de cá. Você vai fazer do lado de lá, ó. E aqui, gente. Vocês vão passar um pezinho de máquina. Ó. Tá? Eu costumo enfiar um alfinete aqui. E eu quero que saia do lado de cá pra eu saber que está bem no meio. Tá? No meio de tudo aqui, ó. Então, eu vou costurar tudo isso aqui. Tá bom? Depois eu chego aqui e corto. Já é? Então, vamos lá. Aqui, turma. Turma, passa umas quatro, três vezes, quatro vezes aqui, tá? Porque isso é alça. Então, a alça que segura todo o peso da bolsa, tá? Então, feito aqui, gente. Você vai enfiar a mão de novo aqui, ó. Vai acertar. Tem que colocar a alça aqui, ó. Do lado certo, tá? Pra você colocar ela do outro lado, ó. Você vai vazar ela aqui do outro lado, igual que você fez do lado de lá. Só que você tem que ter certeza que a alça está na posição certa. Tá bom? Ó. Você tem que garantir que ela está do mesmo lado. Não está torcida. Ó. Aqui, ó. Tá certinha. É assim. Mesmíssima coisa, gente. Caixinha de leite do lado de cá, caixinha de leite do lado de lá. E vamos passar aqui, ó. A costura aqui umas quatro vezes, tá? Bem, então, eu passei. Vamos cortar aqui agora um pedaço do zíper, deixando um pedacinho aqui, uma margem de segurança. Tá? Limpa aqui, se tiver muita linha, essas coisas. Ó. Pronto. Bem, turma. Colocamos a alça, não colocamos? Então, faltou o quê? Fechar aqui, ó. Então, a mesma coisa que você fez ali em cima, você vai fazer aqui embaixo, ó. Vai juntar um lado com o outro aqui, ó. Caixinha de leite. Eu faço isso, ó. Não chego aqui e passo a costura, não, tá? Porque eu quero essa costura casada com essa aqui. Então, eu abro aqui, ó. A mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer dos outros três cantos, ó. Abro aqui. Abro aqui. E vou enfiar um alfinete aqui, pra garantir que uma costura vai ficar juntinho com a outra costura, ó. Vazou aqui. Ó. E vazou aqui. Vou passar aqui um pezinho de máquina, tá? Um pezinho de máquina aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui e dos outros lados. E depois, eu vou passar um zigue-zague aqui embaixo, que eu tenho mania de passar zigue-zague, tá, gente? Então, eu vou passar um zigue-zague aqui e um zigue-zague aqui, pra ter certeza que essa costura não vai soltar, tá bom? Então, vou fechar aqui os quatro cantos do forro também. Vou passar um zigue-zague aqui, tá? No forro, se você quiser passar, você passa. Se não quiser passar, não passa, porque ela não recebe peso, tá? E vou passar um zigue-zague aqui. Pronto, gente. Agora, nós vamos aqui pela abertura, ó. Vamos puxar aqui, ó, a parte de baixo da bolsa. Aqui, ó. E depois que a gente desvirar, gente, só vai faltar costurar esse buraco aqui do forro, ó. Tá? Então, vou acabar de desvirar aqui e já mostro pra vocês a bolsa prontinha. Fala pra mim. Gostou, não gostou? Que facilidade! Que bolsa fácil! Não é verdade? Então, gente, foi uma beleza, não foi? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Coloca aqui embaixo os seus comentários, porque é muito bom, gente. É só apertar o botãozinho. Compartilhe, gente! Tem muita gente querendo fazer uma bolsa simples igual a essa. Então, aperta aí o dedinho aí em compartilhar. Quer comprar essa bolsa? Aproveita que ela é exclusiva. Só tem ela. E tem mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Além da bolsa, olha só o que eu fiz. Uma necessaire pra combinar com a bolsa. Você quer ver as duas juntas, não quer? Então, essa necessaire vai dentro da bolsa. Um espetáculo, não é? Ó, eu sou um gênio, não sou? Então, é isso aí, gente. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto. É, dá um porinho lá no meu Face, no meu Instagram, tá? Dos meus grupos, porque lá eu posto tudo primeiro, gente. Vocês vão saber tudo sim de primeira molde. E tem mais uma dica, hein? Quando eu faço o molde, eu posto lá pra vocês, ó. Pegarem. Mas isso é só pra que ele segue lá das minhas páginas, tá bom? Fora isso, você vai ter que comprar no caderno de molde. Então, quer os moldes que eu faço de graça? Então, é só entrar no meu Facebook, no meu grupo ou no meu WhatsApp. Que vocês vão receber sempre de graça quando eu fizer algum projeto. Então, vamos ao que interessa, né? Porque eu tô enrolando demais. Vamos ao que interessa agora. Agora, agora, agora. Olha só que eu vou sair com a minha bolsa linda. Linda, lindérrima. Ó, gostaram? Claro que não, né, Cláudia? Eu não tô vendo nada, né? Ah, desculpa. E aí, gente, gostaram da minha bolsa? Olha. Gostar da alça, que é o saco fácil, moderzinha de fazer? Então, olha só. O que vocês acharam? Diz que não ficou um espetáculo no conjunto. Ficou um espetáculo, não ficou? Ó, ó. Vem? Ficou, né? Então, é isso aí, gente. Gostaram do passo a passo? Não gostaram? Então, comente, compartilhe e se inscreve aqui no canal Ateliê Cláudia Levasca, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.